Música Bem-vindo de volta! Na última aula, nos concentramos nos interesses que motivam cada parte dentro de uma negociação. Hoje, vamos usar nossa criatividade para encontrar opções para que todos os envolvidos num acordo saiam ganhando. Oito meses depois, o projeto de Érica sofreu muitas modificações pedidas pelo cliente, o que acabou empurrando a data de entrega final. No início, não parecia um problema, pois as melhorias foram vistas como essenciais. Mas agora, Felipe recebeu duras críticas pelo atraso. Os dois então se encontram para uma reunião emergencial. Eu sabia que não ia dar tempo. O cronograma era apertado demais. Felipe, arrependimentos não vão solucionar os nossos problemas. Precisamos descobrir como executar as entregas até a data final. Isso não é possível, Érica. Ao menos não com a quantidade de recursos que vocês alocaram no projeto. Preciso que você dobre o número de desenvolvedores no próximo mês. Assim, voltamos a seguir o planejamento. Não dá pra fazer isso, Felipe. Você sabe que estamos no limite em termos de orçamento. Não vejo outra saída. Vamos pensar um pouco nas possibilidades. E se entregarmos uma interface menos complexa? Podemos também liberar uma versão beta, com menos funcionalidades. Ah, Érica. A coisa pela metade, não. Não, não. Eu não estou falando de entregar pela metade, mas de focarmos no essencial. Acho que daria pra eliminar algo, mas ainda ficaríamos atrasados. Não posso pôr nem mais um recurso no projeto. Isso é um fato. Trabalhamos duro e os atrasos se devem a melhorias propostas por vocês mesmos. Desconsiderando qualquer alteração de escopo ou recursos adicionais, qual é o nosso pior cenário aqui? Um mês de atraso e o pessoal vai ficar furioso. Mas é melhor do que entregar algo pela metade. É um mês de atraso, mas por um produto muito melhor. É, concordo. Vou falar com o meu gestor. Até o momento, entendemos mais profundamente as pessoas e também quais os motivos que as levaram até a mesa de negociações. Está na hora de usar este conhecimento para chegar ao melhor acordo possível. Quantas negociações acontecem em apenas uma dimensão? Em nosso exemplo, Felipe focou seu julgamento na alocação de pessoal. Mas quando Erika diz, vamos pensar um pouco nas possibilidades, ela cria uma nova dimensão. A priorização do escopo, abrindo um leque de opções. Os autores nos ensinam como superar os quatro principais obstáculos para criar opções com ganhos mútuos. Primeiro, criar oportunidades exige um esforço consciente. O mais comum é que as partes tenham um pré-julgamento sobre a situação e só olhem sob essa perspectiva. Julgar as propostas de cada parte e decidir qual é a melhor solução logo no início do processo obstrui a criatividade. Para abrir caminho, precisamos separar os momentos de criação e decisão. Segundo, quando a negociação de pontos de vista se instala, o objetivo se torna encurtar a distância entre as posições. Ou seja, o pensamento é que haja uma resposta única a ser encontrado. O melhor remédio para isso é aumentar o seu leque de opções, refletindo sobre cada problema encontrado. Terceiro, se entrar em uma negociação pensando que cada vitória sua é uma perda para o outro lado, então não há meio termo. Podemos superar isso trabalhando dois tipos de interesse. Os interesses em comum mostram oportunidades de cooperação que beneficiam ambas as partes. Quando houver interesses distintos, temos a chance de aumentar os ganhos, pois podemos trabalhar em acordos que se complementam. Por exemplo, mesmo que nós dois negociássemos uma laranja, pode ser que você queira o suco e eu a casca. Quarto, finalmente evite o clássico cada um com seus problemas. Se o outro tem um problema numa negociação, ele também é seu, pois impede um bom acordo. Por isso, facilite a decisão do outro lado. Pense numa proposta tão atrativa que a outra parte simplesmente diga sim. Agora você deve estar pensando, falar é fácil, né? Mas os autores ainda apresentam duas ferramentas para melhorar nossas negociações. Com certeza você conhece o brainstorm. Vamos usar essa técnica com o objetivo de multiplicar nossas opções. Podemos fazer um brainstorm para nos preparar para a renegociação ou para gerar ideias juntos. Como o procedimento de negociação cria um clima tenso, antes de qualquer sessão criativa, mude de sala, use mediadores e, claro, tenha um objetivo em mente. Estruture tudo para tirar o melhor proveito desse momento. Durante as sessões, não vale criticar. Toda ideia é bem-vinda e quantidade é melhor que qualidade. Uma verdadeira explosão de ideias. Se for preciso, mantenha a sessão sob sigilo e as ideias anônimas. Assim, as pessoas se sentem mais à vontade e deixam a mente correr livre. Só depois de uma grande lista de opções surgirem, comece a etapa de aperfeiçoamento e vá selecionando as melhores. As escolhidas podem se tornar propostas sérias. Outra técnica muito útil é o diagrama circular, que mostra os quatro passos básicos para a criação de opções. Aqui, o foco é encontrar uma oportunidade partindo de um problema. Primeiro, pergunte o que está errado. Como este problema está interferindo na negociação? Em seguida, parta para uma análise das causas deste problema. Qual o motivo disso estar assim? E por que não foi resolvido? Com isso em mente, pense em como abordar essa dificuldade em um sentido mais amplo. Qual seria a cura desse problema? Para finalizar, volte à esfera prática e crie ideias para a ação, pensando nos passos específicos para resolver o problema. Se você entrou em uma negociação, é porque está em busca de algo que não atingiria sem ela. Entretanto, se não tiver clareza sobre o que é um acordo sensato, pode acabar pior do que entrou. Por isso, é importante saber quando parar. Conhecer o seu limite tem duas funções. Te proteger de concordar com um acordo que você deveria rejeitar e te ajudar a entender como tirar o maior proveito dos ativos que já tem. O conhecimento desse limite é o que dá força a qualquer um dos lados. Ao invés de pensarmos em limites do que seria aceitável, os autores nos convidam a pensar em nossa melhor alternativa a um acordo negociado, ou BATNA, do inglês Best Alternative to a Negotiated Agreement. Em outras palavras, qual o melhor resultado que você pode ter sem uma negociação? A BATNA é poderosa, pois define o quanto cada um depende do resultado da negociação. Se você tem um bar e quer negociar um acordo de fornecimento com a Coca-Cola, é uma coisa. Se você é diretor do McDonald's, o jogo é outro. No primeiro caso, não ter Coca-Cola no seu bar pode ser tão ruim para você que é preferível pagar um preço caro pelo fornecimento. No segundo caso, a Coca certamente não gostaria de sair do menu do McDonald's. Sempre considere as BATNAs dos dois lados da negociação. Do seu lado, desenvolva sua alternativa até que ela seja uma opção atraente. Ao pensar no seu interlocutor, leve em conta a alternativa dele. Isso te dará uma estimativa realista sobre o que esperar da negociação. Foi isso que aconteceu com Felipe ao dizer Um mês de atraso e o pessoal vai ficar furioso. Ele percebeu que não teria como pressionar Érica e escolheu a sua BATNA, admitir o atraso. Na próxima vez que presenciar uma negociação de posições, observe como é limitante olhar para apenas uma dimensão do problema. Hoje, vimos como criar opções leva a acordos melhores e abre caminho para maiores ganhos. Em nossa próxima e última aula, vamos aprender a usar critérios objetivos para escolher entre as possibilidades levantadas. Nos vemos na última aula deste livro. Bons estudos! 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 Bons estudos!